Galera, beleza? O cliente mesmo trouxe esse chuveiro aqui e disse que já fez de tudo, mas o danado não esquenta de jeito nenhum, sabe? É um Lorenzete água ultra, né? Esse chuveirinho cheio de encrenqueiro, não sei porque que a turma compra isso aqui, além de pagar uma paulada por isso, sabe? Quando ele falou que tinha feito, fez a limpeza nas lamas, fez tudo e continua sem esquentar, ele tá encucado, falou que a placa tá novinha, tá tudo bonitinho, eu falei, você fez o teste do diaflagma? Ah, mas tem isso? Eu falei, claro que tem, o diaflagma, eu vejo aí muitos vídeos aí de chuveiro aí, ninguém, a turma fala dos diaflagma, o diaflagma, ele resseca com o tempo, ele dá problema, e se ele der problema, é a mesma coisa da lama, ele não vai fechar o contato, porque fica muito pesado, ressecado, ressecado, pode furar, é a mesma coisa do pressionistato, não dá vazão, não passa, não fecha, entendeu? É a mesma situação do chuveiro aqui, o diaflagma, tem que testar, começar com o diaflagma, quando ele falou isso aí, eu dei agora atrás, eu com o conector, que é isso aqui, pra me fazer o teste do diaflagma, certo? Esse tipo de chuveiro aqui, ele tem esse, é um conector, né? chuveiro, chuveiro de rio, que é outra história, mas pronto, vou fazer o teste completo, ele já falou que não sabia do diaflagma, depois vou fazer o teste do diaflagma, e vou ver o que está acontecendo com esse chuveiro dele, certo? um minuto já, depois vou destravar ele, essa estampinha, é tipo gavetinha, tem a gaveta aqui, aqui e lá, certo? Você vem, primeiro você solta esses parafusos aqui, dois parafusos falsos de prástico, que é pra soltar a travinha, muito simplesinho, pronto, já liberou, isso aqui é pra liberar, que ele tem um pino que trava a gaveta, certo? Só isso, fez isso aí, aí você tira essa tampa aqui, só apertar ela aqui, flexionar um lado e puxar, e aqui sempre nas duas pontas aqui, que tem onde está a gaveta, você coloca uma chave, flexiona, e flexiona, e olha só aí, as gavetinhas aqui, dois trilhos, onde ele corre aqui dentro, certo? Vai forçar a lateral, que você quebra ela, simples, simples, ele fez isso aí, tira a resistência fora, ele suspeitou que a resistência estava preta, não tem nada a ver isso aqui não, essa resistência, aquilo lá normal mesmo que ele fez, está tudo em ordem, deixa eu ver aqui, é só que eu desconecto agora, vou fazer uma alavanquinha aqui, no pezinho aqui, aí com outra chavinha de fenda, eu vou dar uma levantadinha, na travinha que tem aqui, um pouquinho só, vem aqui por dentro, correu, e aí foi, é uma gaveta, pronto, tem isso aqui, está aqui, aí, como ele falou, as lâmpadas estão tudo em ordem, o problema é o diaflagma aqui, certo? eu vou fazer o teste aqui, que o professor falou, que tinha testado tudo, começa com o multímetro, depois com a lâmpada em série, vou dar uma espada de biode aqui, testar os contatos, com a resistência no lugar, não tem resistência no lugar, não tem resistência no lugar, a resistência ainda está em ordem, certo? teste de passagem de lâmina, aí é que você fecha aqui, que é a função do diaflagma, e vem para o lado de cá, a lâmpada está em ordem, está tudo em ordem, pronto, aí para testar o diaflagma, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um rabichinho com jacaré, fazer uma ponte com o multímetro, coloca aqui uma na entrada, na entrada do terminal da chave, certo? e coloca uma no multímetro, e coloca outra, na chave aqui da lama, fechou, legou o multímetro, e o outro coloca no multímetro, é a conexão, entrou e fechou, agora aqui é a função do diaflagma, você fecha o chuveirinho, a entrada do chuveirinho, a entrada do chuveiro, e assopra, como se fosse fazer um teste de pressostato, olha o multímetro lá, entendeu? apertando e soltando, como é o teste de pressostato, a mesma coisa, certo? aí pela pressão aqui, não é muito forte, se estiver forçando muito, para abrir, é que a câmera está ruim, ele tem que forçar razoável, uma pressãozinha razoável, com os óbitos e assopra aqui, isso quer dizer que o diaflagma, já está em ordem, já está em ordem, testou o diaflagma, testou a resistência, está tudo em ordem aqui, agora é o teste prático, teste prático com a lâmpada em série, aí você pega o rabicho aqui, colocar na alimentação direta, aqui já é a alimentação direta, com o rabicho, e a lâmpada em série, pronto, não deu nada, vou fechar, para fazer a função da água, não deu nada, isso quer dizer que a força veio, entrou na placa, da placa foi para a câmera, mas a câmera não saiu para canto nenhum, defeito, área de entrada aqui, que essa porta aqui está funcionando, para testar essa placa aqui, o que está acontecendo aqui, aí você vem e faz a mesma situação, eu ligo aqui, lá que eu venho aqui agora, eu vou fechar, essa, esse diaflagma aqui, é só fazer uma interligação, com esse aqui agora, eu tenho um sensor debaixo do triato, de temperatura, ver se já vai dar para colocar aqui, e aqui, não deu, fechei aqui, agora vou testar, se o triato está mandando corrente, para o potenciômetro, certo, para mim fazer isso, é só fechar aqui, essa ligação no potenciômetro, é só dois fios, dois fios, aí se eu fechar aqui, acender lá, o problema está no potenciômetro, não está problema na placa, olha lá, certo, olha qual é o defeito aqui, o defeito é só o potenciômetro, porque o triato está mandando, mandou para tudo quanto é canto, está tudo fechado, aí eu venho aqui, nos meus terminal, potenciômetro, acionado, certo, aí o potenciômetro aqui, isso quer dizer que esse potenciômetro aqui, está zero, não tem nada, ele está aberto, volto para o motivo de novo, ver potenciômetro, tirar essa olhada aqui, potenciômetro de 150k, você coloca em 200k, 200k, potenciômetro totalmente aberto, esse potenciômetro foi para o saco, certo, potenciômetro foi para o saco, tirar a dúvida desse potenciômetro, já que eu estou com as duas garrinhas aqui, eu não tenho um de 150k, não vou nem trocar para ele, que eu não tenho, e uma que ele não mandou, fazer isso aí, aí é só comprar esse potenciômetro, simples e fácil de trocar, vou pegar um potenciômetro que eu tenho aqui baixinho, esse é um pouquinho mais forte, agora eu vou acionar, certo, pouca resistência, máxima resistência, alta, média, e tubo, beleza, aí está o resultado aí, é só comprar um potenciômetro, só que esse aqui tem que ser o potenciômetro dele mesmo, está aí testado, seu defeito está aí, Jeremias, é Jeremias, seu potenciômetro que foi para o espaço, certo, vou desligar aqui do seu, a alimentação rinda, a fraca está mandando certinha, é o potenciômetro aqui que não vai nada, só se desligar, já desligou, aí não dá nada, 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 está totalmente fora de combate, está totalmente aberto, ele abriu, mas o potenciômetro é muito simples de trocar, se eu quiser fazer, tudo bem, se não quiser, só trazer aqui que eu, reconho ele de volta, ele tem uma, uma travinha aqui, vai puxar a travinha, e levantar, totalmente aberta, escala de 10k, a 200k, a 200k, a 100k, a 100k, 150k, vou colocar nos dois terminals, que está aberto, que é de entrada dele, ele não pega nos três não, só pega nos dois, e nada, não dá nada, está totalmente fora de combate, ele está totalmente aberto, o defeito dele é isso, ele abriu, está pronto, uma plaquinha simples, fácil, depois do que assim, depois só encaixar de volta, já está, colocar a gavetinha de volta, aí aqui tem a posição da chave, a chave, está para lá, é a posiçãozinha da chave, colocar ele, vai ter que ser, se você tem um potenciônio, que tem esse, esse eixo grosso aqui, para pegar na chave aqui, só não pegar outro, de outro modelo, não vai servir, a resistência, fazer uns cortes, vai ficar, ficar com o prêmio do ovelho, vamos usar o prêmio aqui, não vai demorar mais, está aí, vai pegar a gavetinha, aí tem elas em caixa, e aí, e aí, E está novo de novo Mas pronto, só trazer esse potenciômetro Não se esquece, chuveiro, tem que fazer o teste Do diafago também Só que você pega a grata e o leve, certo? Vai pensar que é a lama, que é a resistência, alguma coisa Aí tem o diafago também, beleza? Hoje foi, um abraço, bom final de semana Fazer uns cortinhos nesse vídeo aí Para não ficar muito comprido, certo? Para colocar no potenciômetro Ele está aberto também, fui!